No vídeo de hoje eu vou estar precisando pra vocês a review completa ou quase completa do evento oficial do Minecraft, o evento de 15 anos, o MCC e Minecraft, cara, exatamente, é um evento de 15 anos que tá rolando agora, então se você não percebeu ainda ou não viu, já primeiramente se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha pra seus amigos e depois vai jogar esse servidor que tá muito brabo, tá ligado? Pra você que quer ter mais informações sobre esse servidor, tem um site oficial lá no site do Minecraft, né cara, um blog lá, tudo certinho, sobre as informações desse servidor, o porquê tá acontecendo esse evento, quanto tempo vai durar esse evento e tudo mais, tá ligado? Vai lá conferir. Mas resumindo, é um servidor aí igual aqueles que tem no Minecraft Live, tá ligado? A gente vai fazer votações e tem minigames, é a mesma coisa, você vai ter minigames aqui também nesse servidor, muito interessantíssimos, tá ligado? E eu resolvi trazer pra vocês, no caso, uma reviewzinha completa desse servidor e tudo como tá funcionando nele. Primeiramente, você vai spawnar aqui nesse local, nessa casinha aqui, né cara, é um negócio bem diferente mesmo, vai ter muita gente aqui spawnando. E a primeira coisinha que tem, cara, é esse botãozinho aqui escrito Nox Crew. Quando você clica no botãozinho, tem esse sonzinho aqui, ó. Nox Crew. Nox Crew. Bem legalzinho, né cara, bem legalzinho mesmo. E aí, quando você sai, você tem esse vasto mundo, esse vasto mapa aí, né velho? Muito legal mesmo, com várias informaçõeszinhas bem interessantes. Vamos lá, você precisa entender algumas coisinhas quando você entra aqui nesse servidor. Nesse servidor, nós temos missões, certo? Pra você tá completando. Você tem um mistério, pra você tá resolvendo. Um mistério que vai durar sete dias. É muito legal. Você também aí, tem os minigames que você vai poder jogar aí com seus amigos, jogar com outras pessoas dentro do servidor. O que é bem legal e sem contar o vasto mapa que temos aqui, que você pode estar encontrando nos mercados, pra você comprar coisas. Comprar os gorros, inclusive, pra você tá completando as missões, que eu vou explicar já já. Quando você entra aqui, né cara, você spawna ali. E aí, você vem aqui e temos o James e a Agnes, né cara? Você clica aqui, ele vai dar toda uma introdução sobre o servidor e tudo certinho. É bem legalzinho, cara. Bem bonitinho isso aqui. E temos três botõezinhos aqui embaixo, ó. Que jogos, no caso, vai mostrar quais os minigames que a gente tem. O mistério da chave, que é o que a gente vai fazer. E ir para o portal. Clicando pra ir pro portal, você vai seguir as coroas flutuantes, né cara? Pra você fazer as missões nos portais. Temos aqui, por exemplo, essa aqui, que vai levar pra um minigame. Temos esse caminho aqui, que vai levar pra outro minigame. Esse caminho aqui, que vai levar pra outro minigame. E por último, esse caminho que vai levar pra outro minigame, tá ligado? Continuando. Que jogos nós temos aqui? Nós temos aqui o Corrida de Ás, Corredores de Pistas, o Colapso e Areias do Tempo. Todos esses são quatro minigames que a gente tem aqui. E temos, por último, o mistério da caverna, né? Rumores falam de uma caverna misteriosa no alto da montanha. Dizem que é uma exclamação, quebra-cabeças, pintados que você pode resolver. Encontre a caverna e veja o que é revelado. No caso, esse é meio que o evento, entre aspas, principal aqui, né, cara? Você precisa descobrir os mistérios que nós temos aqui. Pra descobrir onde é que tá essa caverna, é bem simples. Você vai olhar por aqui pelo mapa e ver onde é que tem uma montanha, né, cara? Um lugar alto, como já diz ali. E, obviamente, tá ali, ó. A montanhinha. Então, você spawnou aqui dentro dessa torrezinha aqui, vira à direita e você vai ter aqui, no caso, essa montanha grandona. Uma coisa que eu percebi, cara, acho que a única parte ruim do servidor é porque, como tá entrando muita gente, tá travando muito. Tu tem muito travamento aqui. Mas, infelizmente, acontece, né, cara? Infelizmente. Aqui em cima, você tem aqui essa partezinha de 15 anos. Você pode subir através disso aqui, ó. Bem legalzinho. Você pode voar com a elytra pelo mapa. Aqui também, tá ligado? Tem essa montanha aqui em cima que eu nem vi aqui em cima. Não sei nem se tem algum tipo de... Como é que se diz, cara? De easter egg. Mas eu acho que tem, ó. Olha o que tem aqui. Moedinhas, cara. Você vai ter muito amontoado de moedas por aqui por cima, pelo mapa. Pra você comprar os gorros e comprar os brinquedos também, cara. É bem legal mesmo. Opa, olha o que eu achei aqui. É só um ursinho, tá ligado? Esse ursinho não tem nada de mais. Mas é um ursinho aqui e um ursinho de papagaio rosa, né? Bem aqui em cima. Mas não é aqui que a gente veio fazer, né, cara? O que a gente veio ver mesmo, tá aqui, ó. Dentro o mistério da caverna. Você vai subir, vai encontrar essa caverna aqui. Você vai entrar nela. É bem legalzinho mesmo. Quando você entra aqui na caverna, você já tem o primeiro mistério, que é esse mistério aqui. Essa pintura é o mistério. Tu tem que resolver o que é, tá ligado? E tem isso aqui, no caso, o ajudante do quebra-cabeça, que ele vai te dar informações sobre esse mistério. E como eu sou um bom youtuber, um youtuber que você ama muito, já vou te dizer como é que funciona esse mistério. Se liga só. Você vai olhar pra isso aqui, ó. E vai ver. Tem um formato de uma mão. Tem aqui essas partículas, isso, como se estivesse balançando a mão, né? E no caso, tem essa parte vermelha e esse negocinho dourado aparecendo um 3. Você já viu isso aqui em algum lugar, cara? Se você entrou no servidor agora, você provavelmente já deve ter visto. Se você não entrou, você também provavelmente deve ter visto. Porque eu mostrei aqui no começo do vídeo, exatamente. Essa mãozinha, cara, ela vai estar bem no centro do mapa. Mas antes, o que eu queria mostrar pra vocês, ó, é que cada dia você vai ter um mistério, né? Aqui é o primeiro mistério. Aqui é onde ele tá escavando, é o segundo mistério. Aqui é o terceiro. Aqui, ó, é o quarto. Aqui na frente vai ser o quinto mistério, ó. Aqui em cima vai ser o sexto. E aqui, por último, vai ser o sétimo. Você completando os sete mistérios, tá ligado? Mas vamos completar o primeiro aqui, né? Eu já completei, tanto que ali em cima, ó. Quando você spawna no mundo centro, no servidor ali, vai ter uma exclamaçãozinha igual o que vai estar aqui, ó. Essa exclamaçãozinha aqui, ó, vai estar ali em cima. Mas a minha ali já tá com a coronazinha, porque eu já completei a missão, né? São sete mistérios aí. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que completa. É bem simples, ó. Vocês podem ver que ali vai ser o centro, ó. Então eu vou voar com a Elytra, ó. E quando vocês podem ver, aqui no centro tem um 3 e ao redor tem um negócio vermelho, ó. Como vocês podem ver, eu venho aqui, ó, e balanço a mão, dou um tchauzinho. E essa é a missão. Essa é a primeira missão, cara. É bem, bem legal mesmo. Eu demorei um pouquinho em live pra fazer essa missão, porque eu não sabia. Até que simplesmente eu fiz aí, bem legalzinho, bem interessante. Bem, obviamente pelo mapa você não vai ter só aqui as corridas, você vai ter aí meio que locais pra você visitar, né, velho? Inclusive os shoppings, ou melhor, o marketplace, né? Você perguntou, Andy, o que são esses três itens aqui na sua mão? Antes de falar do marketplace, vamos falar desses três itens. Primeiro temos a lista de desafios. Essas aqui são os desafios que você tem que fazer pra no final ter a sua recompensa, que é a tão esperada capa de 15 anos. Vocês podem ver que eu já completei cinco missões, ó. Essas quatro e essa daqui, tá? Essas quatro missões aqui, ó, são missões que você precisa completar jogando os minigames. Esse aqui é do minigame Corredores de Pista, certo? Eu tenho que jogar, né, completar o minigame, bem simples. Esse aqui, ó, é Areias do Tempo. Eu tenho que passar dois minutos dentro do minigame e então escapar com sucesso. Temos o terceiro minigame, que é o Colapso. Eu tenho que sobreviver até três salas dentro do minijogo. É um minigame bem interessante. E por último, mas não menos importante, temos aqui a Corrida de Ais. Eu tenho que completar o percurso do minijogo Corrida de Ais, bem simples. Todos esses eu ganho o emote, ó. Esse aqui eu ganhei esse emote. Esse aqui eu ganhei esse emote. Esse daqui eu ganhei esse emote. E esse daqui eu ganhei esse emote, né? A quinta missão que eu completei foi essa daqui, ó. Essas dez missões aqui em cima são missões que eu preciso estar completando com um item equipado na minha cabeça, né? Basicamente é gorro. Literalmente eu tenho que comprar um gorro. Mas antes de falar dele, deixa eu falar dessa última missão, ó. Essa daqui é o Desenfio da Caverna Misteriosa. A gente completando, né, os sete mistérios, a gente ganha um item. Esse item, no caso, seria uma coroa de ouro. Bem legal mesmo. Mas vamos lá. Nós temos aqui dez animais, certo? E o primeiro animal que eu completei a missão foi o do Coelho Vermelho. Enquanto estiver usando um gorro de Coelho Vermelho, passe por cima de uma plataforma de lançamento cinquenta vezes enquanto completa o minijogo Corrida de Ice, certo? E eu ganhei, no caso, a recompensa esse item aqui de cabeça, o Coelho Vermelho. Aí vocês perguntam, Andy, como é que eu compro, como é que eu consigo esse gorro, essas cabeças aí de mobs? Onde é que eu encontro? Você vai ter que encontrar dentro do servidor um Marketplace que eu falei até recentemente. Pra você encontrar o Marketplace, cara, eu vou já te dar a dica. É muito simples. Inclusive, eu já tenho um carinha aqui com a cabeça do coelho, ó. Bem simples. Você vai vir aqui, ó. Você spawnou aqui. Você vai vir pro lado de cá, ó. Você vai seguir essa pista. Tá vendo, ó? Essa pistazinha. Quando você chegar em frente a essa paradinha de larva, cara, você vira pra direita, passa por baixo desse esqueleto aqui gigante, né? E você vai ter, no caso, já aqui um Marketplace, né, velho? A loja pra comprar o chapéu de mascote e os chapéus comuns. Eu recomendo, cara, não comprar ainda esses chapéus comuns. Todos eles são pagos, ó. 300 moedas, inclusive. Bem carinho mesmo. Não compra eles. Primeiro vem aqui e compra o chapéu de mascote. Aqui tá zerado e esgotado porque eu já comprei todos, tá? Se eu vim aqui, ó, no meu segundo item, o baú de cosmético e abrir, eu vou ter todos os chapéus aqui, tá? Esse último aqui, ó, eu comprei o chapéu de presente de aniversário. Eu comprei ali, tá? Mas é porque eu já tinha comprado todos ali os outros e eu queria testar. Mas temos aqui todos os gorros, tá ligado? Que a gente precisa pra completar essas missões aqui. Bem simples de se entender. Então, por exemplo, esse segundo gorro aqui, ó, o gorro de jaguatirica laranja. Eu preciso passar por cima de 100 bônus de velocidade enquanto eu jogar, né? Ou eu fizer um minijogo da corrida de ais. Eu já passei por 44, falta pouquinho pra eu completar a missão e receber, no caso, a recompensa que seria, no caso, a cabeça de jaguatirica laranja. E assim vai por todos os outros. Esse aqui, por exemplo, ó, lhama verde limão. Eu preciso distribuir 10 caixas de presente usando o gorro de lhama verde limão. Então, no caso, eu teria que vir aqui, ó, no meu baú de cosmético, procurar aqui, ó, gorro de lhama limão, verde limão. Clicar aqui, usar ele na minha cabeça e procurar, né, o local onde venta os presentes. Como vocês podem ver, ó, se eu clicar aqui, ele tá dizendo, ó, eu tenho que distribuir 10 caixas de presentes. Você pode comprar as caixas de presentes no vendedor de brinquedos no mundo central. Não é aqui, vendedor de chapéu, vendedor de chapéu de mascote. Eu tenho que procurar aqui, no caso, o vendedor, no caso, né, velho, de brinquedos, né? Eu não lembro de aqui, tá? Eu vou tentar encontrar agora rapidinho pra vocês. Você vem aqui, ó, passa aqui, ó, por esse caminhozinho, né, por aqui pelo lado, tá? Eu vou pular aqui, ó, e aqui, a gente vai passar por dentro dessa caverna grandona aqui, ó. E dentro dessa caverna grandona, a gente vai ter um outro local de marketplace, né, de loja. E aqui tem um vendedor de brinquedos. A gente clica aqui, vai ter vários brinquedos também. E aqui embaixo, a caixa de presente, ó. Eu vou comprar logo duas. Ó, comprei já duas caixas de presente. A gente tem que usar em um jogador. Então, eu tô aqui com o capacete de lhama verde e limão. Bora só conferir se é isso mesmo. Aqui, ó, lhama verde e limão, distribuou 10 caixas de presentes. Cara, dá pra comprar mais duas, né? Olha a animação que tem. A animação dele é muito boa. Deixa eu comprar aqui mais duas logo. Inclusive, eu já vou distribuir pra tu aqui já, mano. Distribui já pra ele um presente. Se eu vim aqui, já vai mostrar que eu distribuí um presente. E agora a gente só precisa... Eita! Ué, dá pra comprar mais? Ah, é 100, cara! Eu tô pensando que é 300, mano. Dá pra comprar mais. Vou gastar todas as nossas moedinhas aqui, mano. Então, a gente já deu um presente e tem mais 7 pra dar. Ou seja, vamos já ter 8. Quase completar a missão, cara. Vai ficar faltando mesmo só moedinhas mesmo. Então, nosso objetivo agora simplesmente é... Aqui, ó. Encontrou um jogadorzinho. Ó. Deu um presente. Deu um presente. Deu um presente. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. E por último, esse daqui. E agora, cara, pra fechar com chave de ouro, vamos mostrar pra vocês os minigames, né, cara? Como é que funcionam os minigames. Você pode ir pros minigames andando, né? Através disso aqui, ó. Desses caminhuzinhos e chegar no portal, ó. Ali no final. Ou você pode pegar esse item que tá na sua mão, o mapa de teleporte, teleportar pra onde você quer ir. Eu vou usar os dois. Eu vou primeiro subir aqui, ó. Vamos pra esse race, né, cara? Que é muito legalzinho. Bora subir aqui. Corrida de ice. A gente vai até deportar pra lá agora. Como eu falei pra vocês, a única parte ruim do servidor no momento são os travamentos mesmo porque tem muita gente. Tá mal otimizado. Mas, enfim, dá pra jogar e se divertir. Aqui nós temos a... SpeakKey, que no caso seria a que vai dar o tutorial pra gente. Ou melhor, ele vai dar o tutorial pra gente de como tá jogando, certo? Uma coisa bem legal que eu recomendo pra vocês quando vocês entrarem no main game, verifica onde vai ter aqui, ó, esses amotoados de moedas, cara. Porque você recebe moedinhas e aí você consegue simplesmente comprar os gorros e as outras coisas, né? Mas vamos pra corrida, cara. A corrida é o seguinte, ó. Bem simples, é uma corrida. Inclusive, deixa eu já olhar aqui, ó. Tem uma corrida que eu tenho que utilizar o gorro de jaguatirica laranja pra passar por cima de 100 bônus de velocidade. Então já vamos usar o gorro de jaguatirica laranja, cara. Aqui, ó. Jaguatirica laranja. Usando o gorro dele, a gente vai iniciar a corrida e passar por cima disso aqui, ó. A gente precisa passar por cima disso aqui pra gente, no caso, fazer aquela missão, cara. É bem legalzinho. Eu vou por cima de todos aqui, ó. A gente pode passar por cima de todas essas daqui que vai contabilizar como a gente utilizando, né, velho? A gente utilizando aí esse efeito, né? Então já vamos passando por aqui, dando aquela roubadinha mesmo. Você pode andar com a elytra aqui ou não? Eu não, porque eu quero passar por cima disso aqui, ó. Vamos lá. Vamos passando por cima de todos, ó. Eu espero que... Eu acho que dessa vez, eu acho que eu já consigo completar essa missão, cara. Eu acho. Deixa eu ver aqui se eu consigo completar a missão. É só impressão minha. Bora lá. Bora ver se eu consigo. Eu acho que essa missão é a missão é a missão é a missão. Passo por aqui Passo por aqui Vamos ver se eu cheguei a completar, mano Eu acho que eu completei, hein Olha lá, completamos o desbloqueio Aqui, no caso A cabeça de aguaterica laranja Reivindiquei, já está já no meu inventário Aqui, no criatório De personagem, tá ligado Eu só não sei onde é Só não sei onde é mesmo, eu acho que está aqui na parte De acessórios de cabeça Deve estar aqui, ó Olha aqui, já temos aqui o do coelho Se eu não me engano, cara O que eu acabei de completar Não vai vir agora, eu tenho que reiniciar o jogo Uma parada assim, não sei, é muita gente ganhando Então não sei como é que está o sistema da Mojang mesmo Mas, enfim Beleza, vamos agora lá Para o nosso segundo minigame Eu já vou por aqui mesmo, pela minha pedrinha De teletransporte, vamos para Corredores de pista Quando você chega aqui, cara, no corredor de pista Você vai ter aqui, no caso O carinha para você ter O tutorial, né De como jogar E tem aqui um controlezinho, cara Os caras ficam apertando aqui Freneticamente Quando você clica A gente vai estar aguardando o jogo E ali embaixo O pessoal vai estar tretando ali Jogando, tudo bonitinho Enquanto isso, a gente fica aqui Clicando mesmo no botão, mano Chega a dar uma agonia, cara É muito clique, cara Mas a gente vai ter que esperar Um tempinho aí Para jogar Nesse minigame Mas é um minigame relativamente simples A gente entra aqui, né, cara Vai ali E vai passando por desafios Tem o desafio De lutar contra móveis Tem o desafio De completar missões ali Para fazer um bolo É muito legalzinho Deixa eu inclusive ver aqui Se tem algum Algum Negocinho aqui, cara Para a gente passar Areas do tempo Corredores de pista Coloque 200 ingredientes E esse bolo Corredores de pista Onde é que não Colapso Vamos utilizar aqui, ó Copie a pintura No minijogo Pinte 200 blocos A gente vai usar agora O Largatixa verde Deixa eu vir aqui Mudar meu capacete Para Largatixa verde Assim a gente já vai Ajudando já A completar a missão Para chegar até O O nosso prêmio principal Que seria A nossa capinha, né, cara Essa capinha aqui Já tenho 40% dela Concluído, cara Vamos lá Será que eu entro agora? Olha lá Esse jogo é bem simples, cara Mas é muito divertido Se liga só Esse aqui é o primeiro minigame A gente precisa matar Derrotar as férias Os Os bichos aqui A derrota aí Já foi um Já foi dois Estamos quase completando a missão Já, ó Matando Cadê o zumbi que falta? Matando esse zumbi aqui A gente já libera aqui Já outra fase, ó Que no caso é a fase de pintura A gente precisa replicar Esse quadro naquele ali, ó Vamos lá Verdinho Ali 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 Vamos lá pro branco O branco é ali em cima Ó O branco é ali em cima O malero Vou pegar o malero Já pintaram Já o azul Falta o malero ainda Ali em cima Completamos Vamos lá Agora precisamos desenhar aquilo ali, ó Branco Mais uma em cima Agora o roxinho Aqui, aqui E o marrom Em cima Em cima Em cima E em cima Ó, já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Vamos pra próxima Aqui a gente precisa Assar bolos Então eu já Então eu já vou Vim aqui, ó A gente precisa de que? Ovo, leite Galinha não, cara A gente precisa de ovo, leite, açúcar Então já vamos pegar aqui o ovo Já completamos aqui já Falta o que? Falta mais nada Cadê? Cadê? Foi? Fez um bolo Falta mais alguma coisa? Falta leite Cadê a vaquinha? Falta leite, cara Completamos Mais leite? Que isso, cara Falta mais o que agora? Falta trigo, trigo, trigo Alguém tem trigo? Pronto, completamos a missão Vamos agora pra última parte Que no caso seria a de corridinha E aqui a gente passa Vou chegar em primeiro Respeito, pai Chegamos em primeiro Temos um novo recorde, inclusive Minha maior pontuação foi 1510 Criaturas derrotadas Enfim O bagulho é muito doido Inclusive, né, cara A missão seria Cadê? A missão seria Pintar 200 blocos Nós pintamos 46 Então já é alguma coisa E vamos embora Vamos já pra nossa próxima missão Que é colapso Eu tentei jogar da última vez o colapso Mas ele tava bugado, cara Vamos ver se ele desbugou aí Opa, é uma caixinha de presente, ó Biscoitinho Vamos clicar aqui Vai entrar na fila Deixa eu ver se estão jogando aqui Estão jogando Acho que desbugou, né? Mas o colapso, cara É isso aqui que vocês estão vendo, ó Você vai ter vários mobs Tá ligado? Spawnando zumbi, esqueleto Tudo e tal Você vai estar somente com um arco E você precisa pegar, né Acertar o mob Com o arco E bater nele Você tem que destruir o mob Com ele, né, velho Congelado Essa é a missão aqui Do colapso Você vai ter várias aí No caso, salas Se não me engano São sete salas Com vários mobs diferentes Pra você fazer isso aqui E derrotar Eles aqui Tô jogando errado Qual é, pô? É, galera Infelizmente Esse minigame aqui Tá bugado mesmo, cara Não tem tempo de correr, não Não sei porquê Eu, infelizmente Ficar devendo esse minigame Pra vocês Mas vamos pro próximo Por último, né, cara Que no caso é Arias do Tempo Esse é um dos que eu mais gosto Também, cara Esquece esse minigame aqui Que bugou tudo É muito bom também jogar nele Mas ele tá bugado Fazer o quê? O minigame de Arias do Tempo, cara Ele é bem legal Porque ele não precisa Ficar bugado Que nem daquele jeito ali Esperando um milhão De tempos Temos aqui o Bob, né, cara Pra gente fazer aí O tutorial Tudo certinho Bem legal E a gente já clica aqui Iniciar o jogo Eu esqueci Vou sair aqui, tá Vou sair que eu esqueci De botar o gorro Que eu tenho que usar Pra utilizar aqui Nesse Arias do Tempo Se não me engano É aqui, ó É o gorro de Coyote Ciano Eu tenho que utilizar o gorro E passar E coletar 75 pilhas de moedas De minijogo Bem simples Coyote Ciano Clicar Já tô usando o gorrinho dele A gente já clica aqui No jogo e jogar, né Esse minigame, cara Ele é bem simples Além de você fazer Essa missão de coletar Esses Amotoadozinhos de moeda Você tem que simplesmente, cara Sobreviver dentro aqui Dessa pirâmide Sei lá Bora se dizer assim Né E fazer algumas missõezinhas Por exemplo Aqui, ó A gente tem uma chavezinha de prata A gente coleta ela, né E tem essa areia Essa areia Toda vez que a gente coleta A gente ganha 10 segundos a mais Meu Deus Meu Deus Acho que eu morri A gente ganha Morri Meu Deus do céu Eu sou muito ruim, cara Isso é muito ruim, cara Meu Deus Vamos voltar de novo A gente ganha 10 segundos a mais De tempo aqui Vocês podem ver que ali em cima Tá, ó 113, 112 111, 110 segundos É o tempo que eu tenho aqui Né Quando eu pego a areia Ele aumenta 10 segundos a mais E a chave, cara Eu tenho que procurar No caso, obviamente Um baú Tem a chave de ouro A chave de prata E a chave ali do bestial, né Clicando nele A gente recebe uma certa quantidade De moeda Ali no caso Eu recebi 50 moedinhas, né E assim vai, né Eu vou tentar aqui, né, cara Completar minha missãozinha também Né Porque o cara não é de ferro, né Vai ter que completar a missão Pra sustentar as crianças Cuidado, obviamente Pra você não morrer Pra esse aspecto de esqueleto aqui Né, velho Fica difícil Morrer pra essas coisinhas aqui O legal é que dá pra regenerar Essa vida legal, né Mas, enfim Opa Eu vi um Um areiazinho aqui, ó Tá pegando a areiazinha Porque Você vai precisar, meu parceiro Ó Aqui é um upgrade de armadura Clicou aqui A gente pegou um upgradezinho De armadura Nessa armadura de peitoral Fica de No caso Ferro E vamos que vamos Ó Mais um baúzinho ali De prata No caso A gente tem que achar No caso Eita, pera Eita, pera A gente tem que achar No caso A chavezinha De prata, né Pra Desbloquear aquele baúzinho E ganhar mais moedinhas Mas vamos lá Pegamos aqui a chave Pegamos aqui os amontoados Já de De moedinhas Vamos voltar pra lá Sai, perte Já pego aqui a moedinha, ó Essa parte é boa, cara Vai pegando os amontoados Aqui Certo A gente tem que passar pra Ó, aquela ali, cara Aquela chave ali é barril, cara Aquela chave é muito difícil De conseguir, tá Então já vou aqui, ó Não vou nem perder tempo com ela Vou passar direto E vou direto Naquele baúzão ali, ó Pra entregar lá Sai fora, seu otário Botei minha chavezinha ali Já ganhei mais moeda Já pegar aqui mais Uma areia E vira que segue, cara Vamos que vamos Aquela chave ali Eu nem vou agora Só depois com mais tempo Ai, 10 segundos 8, meu Deus Acho que não dá tempo, mas não Nós pegamos bastante moeda, cara Será que eu vou completar a missão? Acho que não Vamos lá Nós pegamos aí Bateu nosso recorde Pegamos 73 Caraca, velho Vamos completar essa missão agora Não, peraí As duas primeiras aqui, ó 74 E 75 Acabou Completar uma missão Chega Chega E aqui a gente já recebe Pra reivindicar, ó Pegamos aqui A cabeça do Lobuciano Reivindicamos já E com isso 47% Da nossa capia completa Né, velho Galera Tá muito, muito legal mesmo Todo dia eu vou estar trazendo Um vídeo pra vocês Do mistério Que a gente vai ter aqui Certo? Pra te desvendar juntos Deixe o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis Até o próximo vídeo Um beijo no coração Falou E fui Tchau!